Vamos começar por trabalhar o bacalhau. Retirar as espinhas e fazer filetes. É hora de temperar o bacalhau e para isso vamos utilizar colorau, alho, um fio de azeite e envolver tudo. As aparas de bacalhau vamos usar num caldo. Vamos juntar a cebolada tradicional, mas de forma diferente numa sopa de cebola. Num tacho vamos pôr ao lume cebola, alho laminado, louro, manteiga e azeite e deixar cerca de 20 a 30 minutos até a cebola caramelizar. Acrescentamos o sal, pimenta e caldo de bacalhau. Vamos utilizar batatas e cortá-las na mandolina. Depois de pronta a cebolada, vamos dispor numa travessa. Acrescentamos as batatas e pincelamos com manteiga. Levamos ao forno a 200 graus, cerca de 30 minutos. Vamos preparar a palme para o bacalhau. Precisamos de farinha, amido de milho, fermento em pó, sal fino, um ovo e depois água com gás. Depois juntamos tudo. Aquecemos o óleo numa frigideira. Quando estiver quente, envolvemos os filetes de bacalhau e fritamos. Com todos os elementos prontos, é hora de servir. Com todos os elementos prontos, é hora de servir os filetes. Com todos os elementos prontos, ediciones, compreende os filetes. E hoje de enoughaaa Profilante, igual a submerged rodillas. Também muito bom para que viremos as Mafalda e IBIDE. E agora, endeavormosmericos.